A Lorraine, minha gente, ela vem ao vivo aqui para trazer informações de uma operação da Polícia Federal que está acontecendo em vários estados, inclusive no Mato Grosso do Sul. É isso, Lorraine? É isso, Rúdia. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Pesca Urbana. O objetivo dessa operação é desarticular aí uma organização criminosa especializada em furtos, em terminais de autoatendimento de agências da Caixa Econômica Federal e também de outras instituições financeiras. Somente em 2021, segundo a Polícia, foram mais de 500 ocorrências vinculadas a essa organização criminosa registradas em unidades da Polícia Federal em todo o Brasil, viu? Os policiais federais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão, além também de medidas aí para bloqueio de bens nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Sergipe, Espírito Santo e também aqui em Mato Grosso do Sul. São ao todo aí seis estados em Mato Grosso do Sul. Esse mandado, inclusive, foi cumprido em Três Lagoas. Foi um mandado de prisão preventiva, mas a Polícia Federal não deu mais detalhes. Quem está comandando essa operação é a Polícia Federal do Estado de São Paulo, viu? As operações, as apurações, segundo ainda a polícia, iniciaram em janeiro de 2021, a partir de um ataque dessa organização criminosa, um ataque feito a nove agências da Caixa Econômica Federal na Serra Gaúcha, o que resultou aí na deflagração da primeira fase da Operação Pesca Urbana. Depois que essa primeira fase foi deflagrada, a organização criminosa continuou com os ataques a essas agências da Caixa Econômica Federal nas regiões da Grande Porto Alegre, do litoral do Rio Grande do Sul, mas também nos outros estados brasileiros que nós citamos. Até a deflagração de hoje já são 50 pessoas envolvidas com essa organização criminosa e que já haviam sido presas em flagrante por furto a agências bancárias também nesses estados que a gente falou. Os investigados vão responder aí pelos crimes de furto qualificado e também organização criminosa. Agora o que chama a atenção, inclusive o nome dessa operação é Pesca Urbana, porque o modelo, o modo como essa organização criminosa fazia e realizava esses furtos era fisgando os envelopes de dinheiro que as pessoas depositam ali no caixa eletrônico das agências. Então eles tinham um esquema de fisgar esse envelope para poder furtar ali o dinheiro que era depositado pelas pessoas, viu? Por isso então que recebeu o nome de Pesca Urbana essa operação que é realizada aí em seis estados brasileiros e inclui também Mato Grosso do Sul, Rude. Obrigado. 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 Obrigado.